Um dos setores que pode sofrer perdas com a chegada do frio é da fruticultura, principalmente as variedades mais precoces. Essa terceira onda de temperaturas baixas deixa os produtores em alerta, já que o período de dormência foi interrompido nos últimos dias. O gerente da Estação Experimental da Epagre de Videira, André de Souza, explica que o ano já registrou horas de frio acima da média e que muitas propriedades já estão se preparando para este frio. Nós já tivemos alguns problemas pontuais nas variedades precoces de pessegueiro, por exemplo, mas como a nossa região já tem mais de 200 hectares protegidos com controle anti-jada, os produtores estão tecnificados, essa perda foi mais pontual e não tão massiva. O nosso problema com essa geada dessa semana é que desde a semana passada para cá nós tivemos temperaturas elevadas durante as tardes, tivemos um domingo quente, uma segunda-feira quente e isso fez com que essas plantas começassem a florescer, inclusive as variedades principais da região de ciclo médio. Nós temos também um ano bastante atípico, que é um frio acima da média, então a quantidade de frio que ocorreu até o dia de hoje foi acima da média histórica. Então as plantas, resumindo assim, elas estão prontas para florescerem e para iniciar um novo ciclo. Então qualquer calor vai fazer com que elas brotem. Isso aconteceu ou está acontecendo desde o fim da semana passada, então nos preocupa sim as variedades mais precoces. De macieira, por exemplo, alguma variedade precoce de ameixeira pode começar a ter problema. E as variedades de pessegueiro, sejam as super precoces ou até de ciclo médio, podem ter sim danos porque vão ser três ou quatro dias seguidos de geadas. Então os produtores já estão preparados, mas reforça com que eles estejam preparados com água, com os canos para poder fazer o controle de geada por aspersão, que infelizmente é a única forma mais garantida que nós temos de suportar essa geada que vem aí nessa semana. Por outro lado, o gerente destaca que as baixas temperaturas são essenciais para a viticultura, com perspectiva de uma safra de muita qualidade. Para a viticultura ainda nós temos, ao menos na grande maioria das áreas, a planta ainda em dormência e sempre que as plantas de clima temperado, como a uva, estão em dormência, estão nesse período de repouso invernal, o frio é realmente bastante interessante. Inclusive é uma ótima perspectiva de safra, de uva, baseado nessa quantidade grande de frio que a uva gosta. O que nós precisamos é torcer para que a partir de metade de agosto, setembro, quando essas plantas começam a brotar, que não tenhamos uma nova onda de ar frio, que essa sim vai prejudicar a viticultura também. O que nós precisamos é torcer para que a partir de metade de agosto, que a partir de metade de agosto, setembro, 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 setembro. E aí